não não me suja não não me suja não ai caiu tudo em mim Os Tau Alegres está aqui com a Camila Loures, linda maravilhosa Oi gente, vim passear nesse hotel maravilhoso Tau A E ai galera, mais uma vez nós somos Os Tau Alegres eu sou o Tio Rú Tio Fofo Carol Loures está aqui com a gente E ai fala galerinha tranquilo, olha vem aqui, fala o autêntico e ai galera, hoje eu estou aqui no canal do Tau Alegres invadindo nessa chuva para fazer uma atividade super legal e eu quero que vocês acompanhem vamos lá? Primeiro desafio do ano primeiro desafio do ano, isso é muito especial que são os irmãos Berti ai galera chega pra cá rapaziada ai beleza iiii ai sim Casal de necks Casal de necks Casal de necks Casal de necks nós temos o Casal de necks eles que estão em tudo de necks aromentaram um boliche hoje vamos arrasar desafio do boliche hoje pra vocês galera estou aqui com a Bela Fernandes hum tudo bem galera? nossa convidada de hoje muito especial sabia maria clara e mariana e isabela pra vocês que não conhece são do devoy se quiser dar pra gente beleza oi gente aqui hoje com a camila loury convidado especial de hoje para gravar o nosso canal que está alegre e aí gente tudo bem cara eu amo esse lugar é eu amo